Uma dose de vodka, o verde classe A Brilha uma estrela, é outro patamar Vê nas ondas quebrar, tudo a desfrutar Como é bonito ver esse mundo não girar Que vem o ano novo, com tudo em dobro Focado no ouro, começo de novo Sou silencioso, muito luminoso Mundão cabuloso, que girou de novo É a lei do retorno, não fica na bota Sai de reto, já deu sua cota Fica arrependida e me quer de volta Se perde na pegada do maloca Gira, gira mundão, vem que vem cifrão Lucrativo é os plaques de dólar Nós em bicachavão, vai pegar visão Nós é o pesadelo dos moto XJ, meiotão, de F8, atrai gay na pista, apavora De sonata, azirão, vou de civicão Atrativo é o cromado nas rodas Solta a voz, eu sou favela, favela, favela Eu venho dos becos e das vielas Então fala com o trem, as mina, posa e os bicos, gela, congela Solta a voz, eu sou favela, favela, favela Eu venho dos becos e das vielas Bailão já tá rolando, amanheço no Mandela Então vai Lembro que nas antigas não tinha o cifrão Dinheiro na mão, jeca, o céu no chão, jão Pilotando a nave milido que cilindrada Nos lajes de marala chaveando as quebrada A superação venceu o sofrimento Eu vou de cinco estrelas, vem pro meu apartamento Motel com as danada que não tá valendo nada É várias putas na cama, louca, vida avançada Parte turbo é a apelação O que te valendo os barão só rolai cabuloso Gasta trinta mil no cartão E as folha canta, canta, garçal, traz logo meu combo E cheiro sagaz e algoz As defeta queda pra nós já sabem que é estouro Tô pesadão de ouro e trajado de lacoste Porque moleque bandido sabe que a firma é corte Disfarce o filho do bigode 24k na cara, hoje nós tá um nojo Tô contando só de pacote Os bicos se mordem, que hoje nós tá o touro Solta a voz, eu sou favela, favela, favela Eu venho dos becos e das vielas Bailão já tá rolando Amanheço no Mandela, então vai Esse é o DJ Vito, tá com os pés do Messi na mão Só beat de qualidade Tchau, gente Tchau, gente